Música Saudações galera do PVZ3, eu sou o GW, é isso mesmo que você está vendo, o joguinho não morreu aqui no canal, estou de volta para dar sequência ao modo história, paramos na fase 271 no episódio passado, eu confesso que eu desanimei um pouco porque lançaram 40 fases novas, mas nenhuma novidade, aí não tive vontade de gravar não, mas recentemente outras 20 fases foram criadas e finalmente a lixia, que é uma nova planta que eles colocaram lá para trás depois que a gente a jogou, ela apareceu nas fases novas e também lançaram um zumbinho novo, então por esse motivo eu resolvi vir aqui de novo e dar uma conferida nessas novidades, tá bom? O que eu pretendo fazer? Eu contei com a ajuda do Ryan, ele me ensinou uma forma de bloquear os anúncios, eu vou testar isso nesse vídeo, Se o jogo fluir bem, se eu não tiver problema nenhum com travamentos, porque eram os anúncios que faziam isso, se nenhum anúncio vier me encher minha paciência, o que eu vou fazer? A gente vai jogar 10 fases, aí eu pretendo fazer uma live jogando as outras 30, que não tem nada de novo, aí em seguida eu farei dois vídeos, cada um com 10 fases, e aí sim, nesses dois vídeos eu jogarei as fases que contêm as novidades, tá bom? Então, estamos aqui na expectativa, no episódio passado, o que aconteceu na história? O molequinho aqui, como é que ele chama? Esqueci, esqueci o nome dele, ele tá aqui debaixo d'água, né? Bom, a gente já sabe o que vai acontecer nesse episódio, a nossa queridíssima Petrus vai ter um velório pra ir, porque, obviamente, que ele já está tocando harpa no céu há muito tempo, né não? Enfim, vamos mandar salve para os inscritos, né? Eu acabei esquecendo de mandar salve em vários vídeos aí, então por esse motivo, hoje eu mandarei 6, inaugurando aqui a lista nova que eu fiz há umas semanas atrás. Valdir Frandaloso, salve pra você! Salve também pro Toxic! Disparervilha7382, salve para Gabriel Silva, Yasmin Rocha, e o último salve para o Alan Guimarães. Muito obrigado aos 6 por acompanhar o canal, tudo de bom, meus caros, tamo junto! Então é isso, ó, o jogo tá aqui, tá de boa, vamos começar na 271. São essas as plantas, partil. Galera, eu tive uns problemas técnicos aqui na primeira tentativa, então eu tive que resetar, tá? Repara, repara não. Tinha uma atualização do emulador pra fazer, o jogo tava meio travado, então por esse motivo eu tive que começar de novo. Agora aparentemente tá bem melhor, tá vendo? Eu não sei por que que eu coloquei a disparar ervilha, né? A lição número 1 que a gente aprende é, se der pra colocar repolho boxeador, coloque. Pode ser aqui. Tempo tá acelerado, tá gravando, ok. Tá, aqui vai matar todo mundo. Pode pôr você pra cá. Vamos ver se essa fase aqui vai ser tranquila. Perfeito. Agora ali tá vindo cabeça de balde. Põe outro repolho ali embaixo, que já tá suavidade total, né? Pera aí, que aqui embaixo tá meio preocupante. Tirou o vão, ativou, matou todo. Perfeito. Eu já estava até com alguma saudade desse jogo. Enfim. Olha, ali em cima tá vindo uma galera. Mas aqui embaixo tem dois cones e um bounty. Vamos ver até que ponto eu vou conseguir suportar. Ele podia usar esmagadora, né? Assim vai matar tudo. Aí, acabou. Maravilha. Então, essa foi a fase 271, né? Ah, não, não. Tá, não, não. Eles colocaram outras telas bonitinhas aqui, ó. Muito obrigado. Vida infinita. Show. Bora seguir. Depois eu leio a história, tá? No final do vídeo. 272. Vou ganhar ali um ansinho bônus. Aqui tem o canhão de bambu, né? Canhão de bambu, que chama? Cadê ele? Broto de bambu? Sei lá. Eu ia fazer um vídeo de tier list com as plantas, né? Só que aí agora que a lixia foi disponibilizada, eu resolvi gravar primeiro pra conhecer essa tal de lixia. Pra aí sim, né? Eu poder falar dela na tier list. Eu não sei se eu já falei, mas as plantas continuam pré-determinadas, né? Boatos de que no futuro pode ser que eles deixem finalmente montar o deck, mas por enquanto... Por enquanto tá desse jeito aí. Bom, aqui não tem planta corpo a corpo. Matou o zumbinho ali embaixo. E agora não apareceu o anúncio não, hein? Acho que a estratégia do Ryan tá funcionando. Tá vindo a terceira fileira. Vou colocar isso aqui aqui. Vem em cima. Do nada voltou pra casa do Dave, né? Isso daí é uma crítica que eu faço já há um mó tempão nesse jogo, porque ele fica indo e voltando nos cenários sem motivo aparente. Isso daqui é a maior fase iniciante, né? Porque não tem nenhum dos zumbis mais recentes. Bagulho da nevo também não tem. Aqui tem dois baldes. Faz isso. O tiro vão ativou. Última horda. Vou colocar o girassol ali só pra ficar bonito. Põe isso aqui embaixo. Tem um zumbi... Tem um balde ali. Morreu. Claro que não ia dar conta ali embaixo, né? Pronto. Então lá se foi. Mais uma fase. Bora seguir pra próxima. Muito bem. Ó, até agora não apareceu anúncio nenhum, hein? 273. Agora eu vou ganhar dois reforços. Segunda tentativa, pessoal. Infelizmente o jogo travou muito aqui. Não sei por quê. Então eu tive que resetar. Travou tanto que eu coloquei o girassol no lugar errado sem querer. Agora parece que tá fluindo um pouco melhor. O triste é que eu perdi ali os reforços iniciais, né? Mas faz parte. Será que a repulha opulta ali sozinha vai dar conta desses três zumbis? Ah lá, já voltou a travar de novo. Eu vou colocar uma noz aqui. Põe aqui. Ali em algum momento ela vai tancar. Põe isso aqui pra matar o véio da pomba. Aqui eu vou ter que fazer isso. O outro véio da pomba ali embaixo. O problema é que o... Seria bom se eu conseguisse matar os dois juntos, mas não vai dar. Vai ser aqui, vê se mata ele. Isso. Não matou. Boa! Muito bom. Aquele bug que fica dando, né? É uma maravilha. Normaliza o tempo. Agora o tirovão veio. Fica dando um bug ali que às vezes a esmagadora pula e não acerta no zumbi que tem que morrer. Agora pode acelerar que já acabou, eu acho. Ah não, acabou não que ainda tem um devorador aqui. E o balde lá embaixo passou. Vai pôndo aí pro devorador se distrair. Agora é esperar o canhão de bambu atirar. Pronto. Morreu. Perfeito. Hora do almoço. Pegar aí mais vida infinita e moedas. Ó, aqui a indicação de que vai aparecer um anúncio. Vamos ver se vai aparecer mesmo. Ah, depois eu pego isso aí. Ó, até agora nada. Acho que funcionou a técnica do Rhinishaddle Golden. Está chovendo na fase 274. Praticamente as mesmas plantas de novo, né? Só que sem a nossa. Três hordas. Cara, qual a necessidade? Alguém me explica. De eles colocarem essas fases assim, sem nada de relevante, nada de novo. Simplesmente só pra encher linguiça. Queria muito saber. Ali já vai matar. Ah, não matou, mas o zumbi de trás mata. Ah, matou nada. Que beleza. Nossa, Repoleopulta. Que orgulho de você. Nossa. Estou muito contente. Que desempenho. Ali eu não vou colocar esmagadora pra matar o... Vou colocar aqui em cima que acho que tá mais perigoso. Tá vendo? Normaliza. Isso aqui que é um problema. Porque as laterais estão bem prejudicadas. Mas ali embaixo a Repoleopulta tanca. Ok. Eu vou ter que colocar um canhão de bambu ali, ó. Nossa. Nossa, aqui com a certeza é isso aí. Matou tudo. Deixa eu colocar isso aqui ali. Antes que dê ruim. Tá, acho que agora já normalizou. Só tem pomba no campo. Balde. Jogou até um tirovão fora ali. Tá boa. Última horda. Tem um devorador vindo. Tira esse girassol daqui. Põe Repoleopulta. Tira esse outro. Põe canhão de bambu. Nem vai chegar ali. Prontinho. Já faleceu. 275 é difícil. Tá. Sendo bem sincero. Eu tô achando que o jogo não tá aguentando me dar dois boosts, não. É só ele me dar os dois reforços que o bagulho trava completamente. Gente. Não sei o que que tá acontecendo. Não tá dando nem pra chegar na segunda horda direita. Aqui tem dois juncos no campo. Não sei se essa fase aqui é reciclada, alguma coisa do tipo. Mas o bom é que por mais que ela seja difícil, você consegue usar o girassol ali. Eu vou colocar esse repolho aqui. Porque o junco vai se ferrar já já. Aqui também pode fazer isso. Não tancou. Maravilha. Ali é o velho da pomba. Tá de boa. Ok. Ali em cima eu vou botar um repolho que mata o cone. Repolho lida com pomba facilmente. Ali aquele junco já era. Quase que deu ruim ali. Nossa, eu tô com 16. O que que eu tô esperando pra colocar mais? Tirovão chegou. Agora pode ir tirando o girassol daqui. Já está bem mais protegido. Devorador na água. Nossa, tem muita pomba aqui. Nossa. Nossa. Ô, louco. E pior que o velho da pomba tá atrás do devorador. Pra ajudar bastante, hein. Deixa eu tentar segurar ele aqui do jeito que der. O devorador tá batendo ali, mas... Morreu. Boa. Matou o velho. Agora é só acabar de matar a pomba. Fechou. É, foi bem tranquilo essa fase. Não vi dificuldade nenhuma. Próxima 276. Voltou a vitória régea. Tá? Duas hordas. Deve ser bem fácil. Oh, não, não. Tem a gelervilha. E agora já chegamos na metade do vídeo. Sem nenhum terrenque. Tô passando mais raiva com travamento do que com qualquer outra coisa. Ali, infelizmente, vai ativar. Mas tem problema. Tá. Agora põe uma gelervilha. Tem o broto de... De bambu. Põe pra cá. Peraí. Normaliza o tempo. Aqui nós vamos fazer isso. No meio não coloquei nada. Também já era pra eu ter... Meu Deus. Tá. Aqui você vai conseguir matar ele a tempo, né? Ali pra cima tem a gelervilha. Pior que eu queria que a... Tá. O tiro vão ativou. Manda aqui, ó. Tá. Deu pra segurar. Ah, vai matar ali porque... A lerdeza do ele é pra atirar. Agora o que eu faço com a esmagadora? Põe aqui com esse balde. Aqui faz isso. Ali em cima vai ser perfeito. Vai pular nos três. O que você vai fazer com esse balde? Ah, não, não. Tá. Ficou pronta a esmagadora. Põe aqui nesses dois. Dois... Dois mbaianos. Como é que você vai acabar com eles? Pronto. Resolvido. 277 é difícil, ó. O jogo tá louco pra jogar um anúncio na minha cara. Mas não tá conseguindo. Graças ao Ryan Shadow Golden. Voltou ali aquela planta. Como é que acha? Folha guarda-chuva. Nossa, essa fase de novo, véi. Eu não joguei essa fase aqui umas 299 vezes. Eu lembro que eu xingava toda a vida esse canto aqui. Pelo menos tem o repulho boxeador. Espero que não trave pra eu não ter que reiniciar. Porque esse anúncio e esses sóis extras aí vão me ajudar bastante aqui nessa fase. Bom, prioridade, vocês sabem, né? Repulho boxeador sempre. Tendo recursos, coloque repulho. Olha só. Tão vindo 3 ali naquela fileira. Repulho vai acabar com geral. Nossa, tão vindo 5. Com certeza. É um trabalho pro repulho boxeador. Agora esse zumbinho aqui a gente faz assim. Aí é uma maravilha. Repulho mata tudo. É só o jogo dar as plantas certas que dá pra passar. Será que vai ter o bolicheiro aqui? Peraí, normaliza. É, tem o bolicheiro. Então põe isso aqui. Só colocar isso aqui pra dar uma ajudinha. Acabou. Bora aqui. Resolvido. Segunda horda. Errou aqui com a planta. Coloca aqui um pra fileira de baixo. Tem balde vindo. Ok. Não pare de mandar bagulho ali. Tirovão ativou. Manda tudo aqui embaixo que ele é balde e tá necessitado. Agora eu vou começar a colocar junto relâmpago. Ah, matou. Última horda. Aí, tá vendo? Foi bem mais fácil, né? Só porque o jogo deu as plantas certas. O jogo tivesse mandado disparar ervilha. Repolho ou puta. Aí, assim, uma tortura. Mas como o jogo não mandou, colocou repolho, boxeador, né? Aí fluiu bem mais. Vou colocar isso aqui. Aqui não tem esmagadora. Se não, colocava ali pra adiantar. Show aí. Quase acabando. Põe um junco aqui só pra ficar bonito. Ah, não consegui colocar. Maravilha. Tô adorando essas fases difíceis aí. Difícil e hiperfácil. Duzentos e setenta e oito. Bora. Agora tem a E, Maranhaga. Galera, eu tive que resetar a fase porque a música sumiu do nada, tá? De tão travado que ficou. Enfim. Mas essa fase aqui é bem tranquila. Dá pra lidar com facilidade. Me põe a Maranhaga aí pra esse cara. Muito obrigado aí ao Rhyme, né? Só o fato de não tá aparecendo anúncio já poupa minhas energias. Poupa meu tempo também. Porque daí eu não preciso ter que ficar esperando o anúncio sumir, né? Às vezes eu tenho até que fechar o jogo por causa de anúncio. Agora eu não preciso mais fazer isso. Show. A fase aqui é bem de boa. Peraí. Põe aqui. Põe isso pra matar o zumbinho. Perfeito. Sensacional. Ali é um balde, né? Balde. Põe a Maranhaga e resolve. Panam. Ok. Aqui tem outro balde. Põe mais uma Maranhaga. Vai ser muito bem usada. Nem tá precisando o Tiruvão direita. O Tiruvão mandou os bagulhos em fileira que nem precisava. Tem devorador, será? Aí põe aqui pra matar um balde. Acho que ali deve dar tempo de usar. Põe pra esse cara aí que ele tá mais lento. Fechou. Perfeito. Então essa foi a 278, né? 279 é muito difícil. Segunda tentativa. Essa realmente não foi por travamento. Foi porque deu ruim. Já era de se esperar, né? As fases muito difíceis, a maioria delas é porque o jogo pré-determina lixo pra você usar, né? Por isso é que não tem... Que você não pode nunca montar o deck. Porque se você puder montar o deck, você nunca vai pegar disparar ervilha e esse canhão de bambu. Você vai pegar repolho boxeador. Né? Quase que eu falo uma blasfêmica agora. Aí você vai pegar a planta boa e vai esquecer dessas coisas aí que ele quer que você use. E olha que ainda tava com o bagulhete ainda, hein? Acho que eu vou colocar o bruto de bambu aqui nesse fundo. Ele jogou pra frente ainda. Tem amaranhalga ali, mas... Por enquanto eu vou esperar. Vou arrumar mais mais sóis. Ah, isso aqui? Põe amaranhalga pra matar aqui, cara. Só tem gelia ervilha nas laterais. Tá? O resto vai ser no sofrimento. Nossa, dispara ervilha e não vai matar até aqui, enfim. Não, não, não. Tem dois baldes vindo lá em cima. Matou um e o outro. Eu tenho um zumbim junto. No meio não coloquei nada. Tá, aqui matou. Ali embaixo acho que segura. Aí põe isso aqui correndo. Ai, não... Joguei fora, não precisava. Só fazer isso aqui pra que o cara não mata a minha planta. Mandou o zumbi pra outra fileira. Ok. Aqui no meio tem um balde. Mas não sei se vai ser necessário. Tá, aqui não vou gastar mais não, porque tá... tá safe. Passou da ordem resolver ali em cima, hein. Aí põe a Maranhaga aqui. Matou o balde. Tirovão estourou ali. Vai resolver. Beleza. Conseguimos caminhar aqui de um jeito melhor. Fica pá num... Ah, mandou pra fora o zumbizão ali. Boa. Pegou no lugar certinho, né? Deixa eu colocar isso aqui. Deixa você se livrar desse zumbinho. Tem um devorador. Põe você aqui desse jeito. Mata esse balde que a gente traz que ele tá avançando. É, tá lotando de gente aqui nesse final, hein. Será que o tirovão podia ativar de novo, né? Mas acho que ele não vai conseguir. Tá. No geral tá indo. Vou ter que ganhar tempo aqui nessa filira. Matou alguém ali. Vê que vai matar o bro de bambu? Óbvio. Ainda vai matar o outro também, quer ver? Matou o outro. Nossa do Deus. Como eu amo essas plantas lerdas. lerdeza doida. Ó, aí Maranhalga que matou o devorador, velho. Nossa Deus. Barbaridade. Ô, tier list que não vem nunca, hein. Veja a hora de ranquear uma astralha dessa. Ó, anúncio doido pra aparecer, mas não vai aparecer porque Ryan Shadow Golden existe, hein. Ok, 280 a última desse vídeo. Três hordas com corredeira. Aqui tem repulho e boxeador. Não tem planta defensiva, nem esmagadora. Eu acho que eu vou colocar o repulho boxeador. Ah, apareceu uma... Ah, mas eu não tô muito confiante nessa vitória rética apareceu aí, não. Eu vou colocar o repulho aqui atrás mesmo. Vocês me desculpem, mas não tô botando fé. Será que vai ter onda de água ali? Tô com medo de vir a onda e o zumbi descer. Vai descer. Ali se vir a onda de água vai descer tudo. Não vai descer tudo? Ótimo. Maravilha. Põe isso aqui pra ver se dá um help. Tá, mas resolveu, tá bom. Onda de água de novo, vai descer os dois, o balde foi pra pra baixo. quase boa. Deixa eu colocar isso aqui aqui. Pronto, aqui agora já tá resolvido. Vai passar ninguém. põe quanto junca aqui só pra constar. Perfeito aí. Muito bem, por mais fases assim. Pô, dez fases bem de boa, né? Mais uma hora do almoço. eu vou ver aí no futuro se a gente tem condições de fazer uma live jogando as próximas trinta que não terão novidades alguma. Enfim, vamos continuar aqui a história. Tô com doze tickets. Aplique a fórmula secreta. Agora vejamos. Uma ou duas gotas na casca e deixamos descansar por uns bombons minutos. Mustelidius minutos depois. Que transformação! Mais uma vitória para a fórmula super secreta do tio Dave. Caiu o moleque. Ah, ele existe! Arfa! Quanto tempo eu fiquei lá embaixo? Nossa! Olha! Como essa árvore cresceu! Eu sabia que o meu treinamento ia valer a pena no fim. Mas eu não esperava ganhos como esses. Bífim top panela gota esfrega estalo balanço. O tio Dave disse que agora podemos reconstruir a sua casa na árvore. E como bônus essa vai ter uma estrutura sólida. Reconstrua a casa na árvore do tio Dave com quatro ingressos. Vamos ver. Nossa! Casa esquisita, né? Essa daqui combina a mais. Tenho que admitir, já estava na hora de reformar. Valeu Dave doidão. Nate, você tem que manter essa casa nova limpa. Tinha muito lixo velho lá dentro. Falando nisso, eu achei um jornal que daria um conjunto de chapéus de cowboy de papel bem legais. Um jornal? Você acha que seria bom ler antes de transformarmos ele em chapéus? acho que sim. Se você gosta de ler o jornal sem chapéu. Leia o jornal. Vamos dar uma olhada nesse jornal. Pode ter informações que a gente possa usar. Nossa! Parece que os cidadãos de Neighborville não caíram sem lutar. Humanity's last stand. All survivors regroup at Mighty Oak Academy. Eles estavam reunindo forças na Academia Carvalho Imponente. Será que ainda tem alguém lá? Pode ter um monte de Neighborville na escola precisando da nossa ajuda. Se ao menos a gente pudesse entrar no prédio. Grapa data toleiro espia! Boa ideia tio David! Vamos construir uma plataforma de observação com binóculos infravermelhos de alta potência! Acabou! Construo uma plataforma de observação. Não tenho mais ingressos, então isso aqui vai ficar para o futuro. Deixa eu pegar aqui a hora do almoço. Enfim. Aí eu vou ver o que eu faço, tá? Porque nas próximas 30 fases não tem nada de novo. Aí eu vou jogar em live para depois nas novidades eu gravar em vídeo ou então eu continuo fazendo vídeo mesmo. Eu vou pensar, tá bom? Diga aí nos comentários se você assistiria uma live comigo jogando esse troço aqui 30 fases. então é isso pessoal muito obrigado você acompanhou até aqui se gostou deixe o like se inscreva e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos um abraço tchau tchau e eu fui tchau